Chegamos no sertão uma vez e estávamos descarregando o caminhão e uma mulher chegou e falou assim Moço, você pode me dar uma cesta dessa? Eu falei, claro senhora, claro que eu posso te dar mas a senhora espera só um pouquinho, a gente está descarregando e ela falou assim, pode ser duas? Eu falei, tudo bem, não tem problema mas eu falei, puxa vida, como é que eu vou controlar isso agora? Porque começou muita gente a chegar no caminhão e não era comum a gente fazer isso assim a céu aberto a gente sempre levava as doações depois, num horário mais oportuno mas aquela vez, então eu chamei um amigo e falei Tiago, vamos comigo levar essa cesta para essa senhora e aí nós fomos caminhando, eu falei, é para a senhora essa cesta? Ela falou, é, é para mim, aliás, ela falou, não, não é para mim eu falei, não é para a senhora, ela falou, não, não é para mim eu quero levar para uma pessoa eu falei, tá bom, agora que eu faço questão de ir até lá mesmo e carregando a cesta no colo, eu e esse outro amigo levamos duas cestas então quando nós chegamos lá, nós chegamos na casa dela e eu já fui entrando para casa para deixar na casa porque eu não tinha acreditado na minha credulidade que aquela cesta era realmente para a vizinha mas ela falou, não moço, não é aí, é na minha vizinha e quando eu entrei na casa da vizinha, ela tinha umas oito crianças que o pai tinha abandonado, essas oito crianças e então eu me lembro que a hora que eu entrei ela, a vizinha estava com uma dor na perna ela não conseguia levantar e ela abaixou assim ela colocou a mão no joelho e falou mulher, eu não te disse que Deus ia te socorrer? ela falou, eu não disse para você que Deus ia te socorrer ela disse mais, ela falou, eu rezei para a Virgem Maria e eu desconcertado ouvindo aquilo ela falou, eu disse para você que Deus ia te socorrer então nós entregamos aquela cesta e eu percebi que Jesus já estava lá antes de mim eu entendi que valia todo o esforço da viagem no caminho de às vezes dormir mal às vezes passar um pouco de sede mas quando você chega lá e percebe que o Senhor Jesus já estava lá e estava cuidando deles é uma honra nós saímos daquela casa e nós falamos o Senhor, como os apóstolos diziam não era o nosso caso, mas como os apóstolos diziam foi uma honra ter sofrido pelo teu nome nós saímos daquela casa dizendo Senhor, obrigado por me trazer aqui para ver o evangelho face a face foi isso Michele e eu acho fantástico como vocês têm colocado isso às vezes a gente tem essa mania de falar eu acho que é até bom readequar a maneira da frase eu vou para o sertão levar Jesus eu sou missionário, eu levo Jesus já está lá, não preciso levar ele tem que mostrar quem já está lá e eu acho que é isso que a Michele também tem feito engraçado porque semana passada nós inauguramos o Caju no Ceasa que é uma comunidade bem carente aqui em São Paulo e na hora de entrar na comunidade foi exatamente essa sensação que eu tive o Senhor já estava lá e a gente fazendo parte de se entrando entre os barracos um lugar muito escuro a gente passando dentro da biqueira com todos os voluntários e aquele momento mas foi me dando uma alegria tão grande no meu coração uma alegria tão grande sentindo essa presença de Deus naquele lugar e sabendo que ali nós estávamos junto com ele cooperando para o que ele já estava fazendo e já estava ali agindo e nos movendo a viver isso e quando nós tivemos o momento lá na primeira comunidade no cemitério foi muito forte porque o primeiro impacto abraçando as crianças você sentiu os ossinhos aquela desnutrição e esse aluno que foi o primeiro que eu abracei e senti isso nós fizemos uma uma dinâmica com eles para falar quais são os seus sonhos e as crianças começaram a trazer os sonhos e os sonhos eram coisas tão ah, eu queria receber uma cesta básica o meu sonho é vir com a minha mãe e receber uma cesta básica o meu sonho e assim eram sonhos tão aleatórios e tão pequenos pareciam e naquele momento ali eu sentindo o senhor mostrando para nós que o que ele estava fazendo era mudar a expectativa e trazer uma nova um novo motivo para sonhar e sonhar na presença dele e o impacto dos voluntários ali que foi muito grande quando depois pouco tempo depois nós fizemos a mesma dinâmica e a resposta das crianças já foram totalmente diferentes e elas começaram a falar que elas queriam ser também como os voluntários elas viram elas viram Jesus através dos voluntários elas foram impactadas ali elas começaram a sonhar não, eu quero poder fazer isso também eu quero e elas começaram a ter outro motivo de sonhar entendendo que o plano de Deus era muito maior e ali vendo o que o que acontecia ali com os traficantes que ficavam na porta do projeto por exemplo oferecendo dinheiro para as crianças enquanto a gente estava entrando com as crianças ali na porta dando dinheiro para que para que falassem olha aqui é melhor do que aí e as crianças vindo e recebendo desse amor de Deus eu vejo assim Deus nos deu esse privilégio sabe assim como um privilégio de poder participar da obra que ele já estava fazendo eu vejo 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 Obrigado.